Olá pessoal, você já parou para pensar o que de fato faz que uma pessoa tenha sucesso nos negócios? É uma pergunta tão genérica, tão, vamos dizer assim, repetitiva, mas qual realmente é o caminho correto para que você tenha êxito no negócio? Para falar um pouco disso, eu não vou repetir o que os livros de empreendedorismo falam, mas eu vou falar de cases reais. Eu escolhi um especial que é de um cara que é meu vizinho, aqui em Brasília, ele se chama Renan, ele é um empreendedor assim nato e a história dele é a seguinte, ele me contou que teve uma dificuldade profissional e precisava dar um agregamento na sua renda familiar e lá onde a gente mora, a gente mora num lugar com sete torres, são 1.400 famílias ao total, então é muita gente e lá se vende de tudo, só para você ter uma ideia, lá você consegue vender bíblia, consegue vender perfume, consegue vender açaí, consegue vender hambúrguer, um monte de coisa que é interessante assim, o quanto que é um volume grande de vendas. E esse cara, ele conseguiu cair as vendas das pizzarias ao redor do nosso condomínio lá. E isso foi comprovado, de certa forma, com pessoas que trabalham nas pizzarias reclamando sobre isso e eu fui conversar com ele e ele me contou uma coisa muito interessante, que sintetiza quatro comportamentos de empreendedores que costumam levar as pessoas a sucesso. E eu vou contar para vocês essas quatro formas de comportamento que ele resolveu implementar no seu negócio. A primeira coisa, quando ele começou, ele me contou que investiu R$70,00, que foi o custo para comprar os ingredientes, farinha, fermento, os recheios, os queijos, enfim. E ele começou trabalhando a sua rede de contatos, ou seja, os seus vizinhos mais próximos. Ele começou falando com essas pessoas sobre as pizzas e foi enviando pedaços de pizzas de grátis para essas pessoas, para que elas pudessem experimentar e tudo mais. E isso gerou um efeito de divulgação bem interessante. As pessoas começaram a indicar para outros vizinhos, que outros experimentaram e logo, logo ele já estava praticamente triplicando a sua venda aí no espaço de duas semanas. Ele vendia por dia cinco pizzas, ele passou a vender 15, 17, só com essa atitude. Então, esse comportamento de empreendedor de ter uma lista de contatos é muito interessante, porque você não vai ter um dinheiro suficiente como, por exemplo, uma grande empresa de investir em televisão. Então, você vai ter que acionar os seus amigos, as pessoas que você conhece, seus parentes, que podem abrir portas para que você comece a operar. Essa, para mim, na verdade, é o ponto inicial de se começar. Uma segunda coisa que o Renan fez, e que eu achei fantástico, ele procurou ser humilde em reconhecer que ele, por mais que fazia uma pizza boa, mas ele não sabia tudo. Então, qual foi o grande pulo do gato dele? Ele procurou outros pizzaiolos na cidade, aqui em Brasília, cursos, e procurou dicas para fazer um produto diferenciado. Tanto é que ele inventou bordas da pizza com outros sabores, inventou tipos de molhos, igual o pessoal encontra em cachorro quente. Então, ele fez um incremento no produto dele tão interessante, que as pessoas passaram a comprar muito mais a pizza por conta desses diferenciais também. Então, só pelo fato de ele reconhecer que ele poderia aprender mais, melhorar, ele procurou uma mão de obra mais especializada ainda. Ele disse que ele foi num curso de pizzaiolo, que foi conhecido por uma pizzaria bem tradicional, que é o Brasil, e ele resolveu investir nisso. Então, foi muito fantástico o que ele fez, que é o que a gente recomenda também para você que quer entender. Muito importante. Entenda que você não é um super-homem intelectual, ou seja, você não sabe tudo ou pode tudo. Sempre tem alguém que tem um conhecimento que você não tem. Então, seja humilde em reconhecer isso e traga para o seu lado esse conhecimento, que só vai te fazer bem, que é o caso que aconteceu com o Renan. Outra coisa que foi bem legal para ele, foi tão interessante essa parte que eu vou falar agora, que é essa questão de ser o quebra galho de tudo. Porque, ao mesmo tempo que você não sabe tudo, mas tem coisa que você não vai ter como ser contratando, por exemplo, um entregador, uma pessoa assim que faz, por exemplo, as compras dos ingredientes. Então, o que ele fez? Ele se organizou para que, na hora do almoço, nos fins de semana, ele comprasse tudo aquilo que ele precisa para a semana. Segundo a demanda que ele tinha, mais 20%, para ele não deixar ninguém na mão. Ele se comprometeu a vender apenas um X de pizzas por dia. Então, ele consegue ter um estoque legal e ele mesmo ir lá comprar, ele mesmo preparar, ele mesmo entregar, ele mesmo fazer a contabilidade. E ele conseguiu aumentar a margem de lucro dele, um absurdo, porque ele não contratou ninguém. Então, pensa numa coisa interessante. Hoje, ele estava me contando, ele opera apenas em duas horas por dia. Ele tem uma margem melhor do que uma pizzaria tradicional, só que ele vende em torno de 25 pizzas por dia, já pré-encomendado do dia anterior. Ele começou vendendo 5, hoje ele vende 25 pré-encomendados. Ele tem 2 a 3 dias para trás pré-encomendados. Então, por conta disso, ele conseguiu fazer um trabalho bem organizado, um trabalho com bastante praticidade, sem complicar, sem contratar gente. E isso é importante, você tentar se organizar e fazer o que você puder para não onerar a sua operação. E por último, não menos importante, essa característica de persistir. Então, ele teve alguns reveses para trás. Então, teve pizzas que os clientes reclamaram, que algumas passaram do ponto, algumas queimaram. Então, ele até retribuiu para uma pizza nova em uma próxima compra. Ou seja, erros acontecem e é por isso que você deve baixar a cabeça. Então, você deve continuar para que você possa ter êxito. E fazendo isso, ele hoje praticamente fatura quase o dobro do que ele precisava para complementar a renda dele. Vamos só lembrar que isso é uma coisa tão maravilhosa, que ele pretende, inclusive, pedir demissão e só está se organizando para abrir uma pizzaria para ele. Então, ele começou pequenininho e hoje ele pode ser um empreendedor de grande sucesso. Na verdade, ele já é dentro daquilo que ele planejou. E esse tipo de planejamento, de cuidados que nós fizemos aqui, vai te levar com muita segurança a um status de sucesso. Então, pessoal, fique ligado nessas dicas e isso tudo tem a ver com o marketing em si. Marketing digital também. Marketing é uma forma de relacionamento com o seu mercado consumidor. é necessário que você também reproduza esses comportamentos para que você possa se manter ciclicamente em sucesso. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar de um outro assunto bem interessante e que se você quiser também fazer alguma sugestão de pauta, fica à vontade. Comenta aqui embaixo que a gente vai te responder no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até logo. Um grande abraço e até logo.